Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse site lindo aqui de maneira muito fácil. Você vai fazer esse site aqui em menos de dois minutos. Isso mesmo, menos de dois minutos você terá esse site aqui pronto. Do jeito que tá aqui, ó. Certinho. Bem bonito o site. E sem você ter que pagar nada pra fazer isso. Nada, nada. Você vai ter que ter a hospedagem tua, né? E o seu servidor. Mas a questão da construção do site você não vai gastar nada. Depois é só trocar os textos aqui, ó. O site tá completo. Vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Completo mesmo, ó. Completinho o site, ó. Todos os itens. E é muito fácil e muito rápido. Mas antes de começar o vídeo eu peço pra vocês se inscreverem no canal, pois é muito importante que vocês se inscrevam no canal e deem um like. Quando vocês fazem isso, o YouTube divulga o vídeo pra mais pessoas. Se você quiser você pode entrar aqui no grupo do Telegram, que a gente tem aqui no canal. Se você não conhece o TextWP, eu vou deixar pra vocês um link aqui do vídeo passado, do vídeo passado que a gente gravou mostrando o TextWP. Ele faz uma instalação virtual do WordPress pra que você não precise instalar na tua máquina, não precise ter servidor. Então você pode fazer vários testes aqui. Cada instalação dura dois dias, tá? Depois ela é deletada. Ou se você quiser apagar, você pode continuar com a instalação. Eu vou deixar aqui pra vocês um link no canal do TextWP pra vocês verem como uma ferramenta. Eu tô com uma instalação aqui limpinha, zerada, não tem nada. Como vocês podem ver, tá limpinha. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Zerada. Quando você faz a instalação, você tem que vir aqui em opções, geral. O que eu tô fazendo aqui agora, ó. Opções geral. Aqui na tela geral, você vai trocar o seu nome. Vai colocar o nome que você quer pro seu site. Bem facinho. Troca tudo aqui, os itens aqui, né? Essa parte aqui você não mexe, tá? Essa parte aqui você não mexe. Não altera. Se você alterar, vai derrubar o site. No caso aqui, acho que ele nem vai deixar você alterar. Mas no seu servidor ou em outro lugar, que você tem acesso pra alterar, você não mexe nisso aqui, tá? Caso você queira mexer nisso, tem vídeo no canal explicando como que faz o processo. Aqui embaixo você coloca o seu e-mail. Aqui embaixo você marca algumas opções, né? Não vamos falar sobre isso agora. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. O que eu queria mostrar pra vocês é relacionado à linguagem. Aqui, ó. Essa parte de idioma aqui, ó. Essa aqui, ó. Idioma. Você vai trocar pro seu idioma. No caso, o português que tá aqui é o português de Portugal. Então, eu vou colocar o português do Brasil. Feito isso, eu vou clicar aqui no botãozinho guardar alterações. Depois que eu fiz isso, ele já mudou aqui o painel, a linguagem do painel pra português do Brasil. Então, fica bem mais fácil. A gente vai aqui em aparência, temas. Vou clicar aqui em adicionar novo. Vai ter aqui a tela do Elementor, né? Do WordPress, quer dizer. Vou clicar aqui em Cadence. Na busca. Vou clicar no botãozinho instalar aqui, ó. Esse botãozinho instalar. Ele leva alguns minutinhos aqui, alguns segundos, dependendo do seu servidor. Aqui no texto de WP é bem rápido. É muito bom esse servidor deles aqui, né? Essa questão de teste. Pronto, já tá instalado aqui, ó. Vou clicar aqui no botãozinho aqui, ativar, ó. Esse botãozinho ativar aqui, você clica. E aguarda um pouquinho. Feito isso, vai aparecer essa parte aqui, ó. Install Cadence Starter Templates. Isso aqui é muito importante que você clique aqui pra instalar, tá? Você não consegue baixar os modelos. Então, clica aqui e aguarda um pouquinho. Ele já ativou e já vai dar um relógio na página. Agora, o que a gente tem aqui? Pra escolher se a gente quer Elementor ou Gutenberg. Se você prefere o Gutenberg, você clica aqui em Gutenberg. Se você prefere o Elementor, clica em Elementor. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Elementor. Então, você pode aprender mais sobre Elementor aqui no canal, tá? Caso você queira. Feito esse processo, você vai ter uma listagem aqui com vários sites. Todos de graça, tá? Então, vários sites que você pode escolher. Aquele template que a gente escolheu é esse daqui, ó. Então, você vai clicar nele aqui. Vai aparecer algumas configurações pra você. Você pode até trocar a cor aqui, ó. Você pode mudar as cores se você quiser. Já tem umas pré-configurações aqui. Bem bacanas, né? Bem legais mesmo. E aqui embaixo tem a fonte também, que você pode mudar a família das fontes, né? Deixa o site diferente, ó. Dá pra fazer bastante coisa legal. Sem nenhum tipo de super configuração nem nada. Se você escolheu a cor que você quer, clica aqui, ó. Nesse botãozinho aqui embaixo, ó. Full site. Caso você queira o site inteiro. Ou se você quiser só a home, você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui. Single page, tá? Ele vai importar a sua home. No caso aqui, eu vou clicar em full site. Ele vai importar o site inteirinho pra mim. Só vou mostrar pra vocês novamente, ó. Aqui, ó. F5 aqui, ó. Não tem nada, ó. Só tá o cadenço instalado básico. Sem nada. Só o basicão mesmo. Vou clicar aqui de volta. E vou mandar importar. Aqui eu vou clicar em start, import. E vou aguardar um pouquinho. É bem rápido a instalação, tá? Não demora quase nada. Enquanto ele faz a instalação, peço pra vocês curtirem o canal e se inscreverem pra receber mais vídeos como esse. Pronto, pessoal. Ó, tá feita a instalação aqui, ó. Já aparece esse botãozinho aqui pra vocês, ó. Finish. View your site. Só você clicar aqui, ele já vai te mostrar o site, o seu site. Ó, cliquei ali, ó. Já tá pronto o site instaladinho, ó. Bem bonitinho. Tudo certinho. Sem nenhum erro, sem nada, ó. Perfeito. Só você pegar e editar as páginas daí. Você pode vir aqui no Elementor mesmo e editar as páginas. Ó, vou clicar pra vocês verem aqui, ó. Como todo o conteúdo foi importado. Bom, todo o conteúdo mesmo. Bem bacana, né? Se você gosta de conteúdos como esse, clica no botãozinho de se inscrever e no like também. E dá o like também pra que o YouTube saiba que você gostou do vídeo. Ele vai mostrar mais pra vocês sobre conteúdos iguais a esse. E também vai mostrar pra mais pessoas esse conteúdo. Ajuda muito o canal quando você compartilha e se inscreve no canal. Semana que vem tem mais vídeo, pessoal. Agradeço por vocês terem ficado assistindo o vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho